Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que nesta área protegida podes observar a maior águia do nosso país? A Águia Real é a maior das águias portuguesas, ocorrendo em zonas inóspitas do interior. Trata-se de uma ave poderosa, que surpreende pela agilidade do voo. O Tejo Internacional, onde nidificam vários casais, é uma das melhores zonas do país para a observação desta espécie. Esta grande ave faz as linhas em locais escarpados, de muito difícil acesso, e precisa de um grande território para caçar. E tu, sabias que a Águia Real é a maior do nosso país? Então, a Águia Real é a maior da área do Brasil. E tu, sabias que o povo, não vem com o nosso país. E tu, sabias que o povo, não vem com o país. Ninguém vai com o resto, matem-o, não vem com o seu cavalo. E tu, sabias que o país. Ficou세i, um pouco de um pouco a gente o seu carro. Testa moito de futebol. E tu, sabias que o povo, não vem com o seu lado. E tu, sabias que o povo, não vem com o seu lado. E tu, sabias que o povo e ouvo, é tão pequenos. Obrigado.